Fala Gabi, sou novo aqui. Seja bem-vindo, irmão. Não tive nem capacidade pra dar noclip de tão lerdo que eu tô, mano. Liter clothes. Vamos botar nuvem nesse céu já, mano. Vai buzinar pra tua mãe, aquela vagabunda. Tá ligado que eu tô meio chapado, né? Vai ficar buzinando pra mim, seu filho da puta? Dá sorte do nutir de bala aqui que eu não consigo. Eu nem posso fazer isso. Eu tenho que ser um exemplo aqui, tá ligado? Desgraçado. Não fode? Tá tudo claro aqui. Calma aí, deixa eu tirar um... Preciso pegar um negócio aqui. Onde que eu compro um trocar nome aqui mesmo? Não, eu consigo pegar o trocar... É... Troca de nome, mudança de aparência. Você está comprando... Eu consigo puxar isso aqui? Esses itens se chamam... Item trocar nome 1. Porra, é item trocar nome. Item aparência 1. Não sei. Não é possível que é tudo junto. Item mudança 1. Item mudança... Aparência 1. Sei lá como é que é o... Onde que eu mudo de aparência? Em qualquer lugar, galera? Se o dono não sabe, né? É, eu não sei porque eu sou só dono mesmo. Não sei demais nada. Vamos pra cima de um prédio aqui, mano. Só nascendo de novo, Gabi? Verdade, tem um ponto. Prolo Rian. É, eu estou sabendo que o Coringa vai estar com coisa aqui, mano. Mas o que eu estou fazendo aqui, mano, é que o Gabi agora vai fazer parte do... Botar uma green para virar gente nessa porra dessa cidade, mano. Mudar minha aparência já. Beleza. E aí, eu mudo minha aparência como? Ah, tá. Vamos lá. É... Eu não sei. Meu boneco sempre foi igual. Tá ligado? É... Mãe... Minha mãe sempre foi uma desgraçada. Meu pai foi sempre um filho da puta. Né? Então... Manchas, queimaduras... Pô, isso aqui dá muita luta, velho. Eu nunca sei quem foi minha mãe e meu pai no bagulho. Não tem cabelo, velho. Meu cabelo sempre foi o 19, né? 19... Aí eu usava ele rosa ou azul? Usava ele rosa ou azul, chat? Já vou mijar de novo, velho. Puta que pariu. GG, não. GG, não. Eu não vou ter facção. Eu vou mandar nessa porra. Porra, seu... E aí... Eu não vou... É... Agora... É... Vem cá, não vou mandar em nada não Vou só acompanhar Não, agora é sério Agora é sério Qual a cor do meu cabelo? Vou deixar o azul, né, que é de lei Qual que é a mais delíquia? Vou deixar o azulzinho Aqui, ó Pronto Aí aqui O meu boneco é default Tá ligado? Meu boneco é default, pô É bonito demais, pô Sem condição, pô Ele não tem Ele não tem uma procedência diferente, mano Tá ligado? Tatuagem Não compensa Quem bota assim Puta merda Eu tenho esses tubarão aqui, não tem? Aqui atrás eu sempre boto umas diferentes, mano Tem tatuagem VIP aqui nessa caceta? Tatuagem eu vou lá na loja VIP e faço Identidade É, não dá pra trocar, né? Beleza DM do ban Ah, é o raio, né? Verdade Ó, tem que pedir um slot novo aqui, véi Não tem condição, não, véi Caralho, quanto tempo que eu não vejo meu boneco, véi Chega a ser embaçado, né, véi? Que que é isso, mano? Vou na barbearia, pô Vou na barbearia, tá ligado? Fazer uma boa Faz um tempão Nostálgico É o Gabi da Lambo? É o Gabi da Lambo, pô É a barbearia Nossa, melhor eu ir lá longe, né? O Rian tá atropelando todo mundo na praça Mentira É Tá sozinho, pai? Não tem nada aqui, não Ah, mano, esse cara parece eu, mano Esse lixo, véi Tem que banir essa praça Tô brincando Acabou de sair, qual que é o ID dele? Não, ele não atropelou, não Rian atropelar todo mundo, sacanagem, né? Ah, eu não posso fazer nada, galera Eu sou só dono, só Mas aqui não cuido de nada, não Só Só fico vencer, mano TP-119, né? Deve ter um monte de DM voando em cima dele Ele tá maluco, porra Sei lá, mano, levamos a piqueta Muito famoso Não tem nenhum ADM, eu sou o único Eu odeio a polícia, mano Vai tomando com polícia Aí, aí, aí Vai Costa pra nós aí, cidadão Costa pra nós, cidadão Vai O cara tá tomando de ideia mesmo, literalmente Mano, pega teu carro Pelo amor de Deus, esse mulher que é doido Inicia o acompanhamento Tem um servido aqui no posto da praça Diz que tá atropelando todo mundo com GTR aqui Tem, tem um Yuri De ADM aqui Mas eu acho que o Yuri não vai ser suficiente A madafuck, polícia Pensa que é o lado bom, gente O cara pode falar que perseguiu o Rian, pô Pensa que é o Rian, pô Caralho, isso aqui tá o zaralho, né? Aí vai os caras comentar assim Esse é o RP do Metrópole? Gente, isso aqui não Não considera isso aqui não, pô É resenha, é entretenimento, conteúdo Meu Deus! Eu só ia mudar meu boneco Só ia virar meu bonequinho bonitinho, arrumado É evento, é evento, galera Isso aqui é evento Acontece uma vez no ano Nossa, a sirene tá feia, hein, mano Tá ameaçando a polícia? Mano, por que ele não dá fuga, mano? Mano, se esse cara pediu Meu Deus, ele atropelou um ciclista Meu Deus Deviver, deviver 6342 Dei vida pra ele, mano Você vai ter um car tempesta De presente pra você Viu, amigo? Pode pegar ali, é teu TP19 Meu Deus Meu Deus Não, eu não dei reviver Reviver Pronto, agora foi Lá no cara lá pra ajudar Tudo que ele fizer de errado aqui A gente conserta Fudeu Agora ele fudeu Ele vai atropelar, mano Não atira nele, não Encosta, filho Vai aí Cara, esse GTR tá muito broken, mano Tá rapidão, né? Mano, ele podia fazer um show Era melhor, né, mano? Dava pra organizar, pô Não, 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 não Caralho O cara tirou no Rian Vai postar TikTok Não vou dar fixado Nem fudendo, pô Pelo conteúdo, não Não, não Olha a polícia toda Atrás dele, mano Valter Não sei o que lá Não acho que o caralho Esse GTR tá muito bom, mano Olha Bateu, mano Mano Dá batido, dá batido, dá batido Já foi, já foi, já foi Dá código 4, são os Código 4, central Positiva Pode acionar, aciona o socorro Aciona o socorro, aciona o socorro Não é pra você apertar, não Tirei da rua aqui, pô Ele tá aqui, pô Pode acionar Não, não, não Não, a PM não tá Ô, Chad A PM não tá errada não, tá ligado? Mas eu sei que o Rian tá pelo entretenimento Você tem que soltar aí Minha vontade é puxar ele Jogar ele na montanha ali com o outro carro Ai, caralho Só que os caras da polícia Vai ficar muito puto, mano Não, a PM não sabe, pô Às vezes ele até sabe e tal Mas, pô, não tem Quitou? 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 Ele quitou? Com o carro rampa, dava boa Ele queria rampar Onde que bota o bagulho no peito, chat? Geral? Onde que bota no peito? É aqui em geral? Nossa, não consigo Não, mas não é mechas Barra papelos corporais O que que eu botei esse raio no peito Quando eu tive essa malignidade, né? Mas eu fiz, pô Caralho, que coisa incrível, mano Essa raio no peito é a coisa mais Saco que eu já fiz na minha vida Jesus Misericórdia Deus é mais, mano Ridícula Porra, bicho Mas aí não é o Gabi Ué, com raio no peito Gabi e pechei nosso filho Nasceu o Cadia Pensão Não tem pensão Não tem pensão Não tem sub Não tem nada Não tem pensão Não tem sub Não tem nada Cadê? Deixa eu Onde que Aqui O cara aqui Não posso aparecer aqui Só tem essa loja de roupa aqui Não, tem essa aqui também Não, não tem aqui não Essa aqui não funciona Não funciona sim Você sabia que existe um Gabi peixe da lamba em Detroit? Se tiver ele vai morrer, mano Esse Gabi aqui Ele não é nem Ele não é nem um nível tipo de facção Ele é um nível acima Ele é tipo um frio da puta Tá ligado? 23 meses contigo Vamos ajudar o Rio Grande do Sul Rapaziada Quem comeu o Gabi Digita 999-1999-9999 Qual os números da roupa? Obrigado, irmão De verdade Obrigado, Kenny Deixa eu ver aqui Quais são as roupas novas aqui, mano? Lá no final Mas eu tô lá pra 300 e pouca, mano Não é VIP aí? Claro que é, pô Aqui, ó Tá custando 6 dimas pra comprar Olha, eu posso ter uma vibe mais de férias O que vocês acham? Hã? O que vocês acham? Uma vibe mais de férias Ih, rapaz Ih, fazer Ih, fazer Ih, aí 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 esse mijo todo que eu estou dando está tirando essa bebida que eu bebi um terreno azul ficaria massa é espírito de idoso não tem mais roupa não galera Happy Moon Festival eu queria uma parada mais da hora mano não tem não e cadê as roupas da meu Jesus e não tem umas roupas aqui que às vezes eu não acredito não mas tem que mandar refazer não tem que mandar botar ser simples é o que te faz ser grande e as roupas aqui que não é possível não não, isso aqui não compensa tem que ter umas blusas essa aqui está legal não parece o Mickey essa porra outro louco não tem blusa do Flamengo eu estou louco como é que é a blusa de time pelo amor de Deus isso aqui é o crime isso aqui isso aqui não é a blusa da Shell meu Deus pronto gente achei minha roupa ideal que é isso aqui que é isso aqui mano estou velho mesmo vou usar uma porra dessa estou velho ó ó ah mudei voltei peixão como é que você está irmão de boa street punk apparel caralho agora eu botei fé hein mano olha caralho essa camisa aqui é da hora hein olha essa camiseta aqui é da hora hein mano caralho essa camiseta aqui é da hora mano essa aqui eu não tinha visto não essa aqui é da hora acho que é a camiseta mais da hora que eu já vi mano pô essa camiseta aqui é massa não essa aqui é massa eu achei da hora mano deixa eu ver 542.3 542.3 tá vamos continuar vendo meu Deus eu não quero buchicho eu só quero dinheiro a mente é fértil pra sonhar a mente fértil pra sonhar não tem limite não tem de nada isso aqui é caralho mas não tem essas aqui também são legais mano puta merda essas aqui eu acho maneiro porra calma essa aqui tá top também tá ligado essa aqui tá essa aqui tá da hora vocês preferem essa aqui ou aquela outra essa da playboy é insana pô vocês já jogaram playboy no playstation 2 mano mano essa aqui não mano tem duas mas eu do leikers velho caralho salve tá também gostei essa aqui também é essa aqui também é pica essa aqui é nota 10 não é ou não claro que é pô tá 5743 é mano mas eu não achei as de time e as blusas de time não tem 5643 não vai tomar no seu eu tô no VIP cara isso aqui é VIP mano eu acho que eu vou nessa da playboy aqui mano vou nessa da playboy mãos 19 e aí a calça eu vou de já vou lá para o final nossa essa aqui já ficou trem acho que eu botaria um jeans escuro mano um jeans escuro e um tênis da hora agora deixa eu ver 12 caralho olha não você é louco outfit é louco hein outfit do peixão nada calça feia nada calça jeans é padrão não tem erro calça jeans não tem erro tá ligado deixa eu só ver ó o tênis eu botei 1563 deixa eu ver se tem mais um legal nossa eu prefiro assim mano não vou mentir caralho esse aqui mano esse aqui também tá lindo velho olha tem até o bagulhinho aqui que tá lacrado o tênis ainda horrível aí não que isso bagulhinho lacrado do lado a pantufinha de tubarão tem que ter não dá nossa essa pantufinha de tubarão velho não zero credibilidade calma aí isso aqui é só pros íntimos cara olha essas pantufinhas de tubarão é muito bonitinha cara cara ela é muito bonitinha vai tomar no cu olha essa pantufinha cara e ela tem como ser preta ainda mano olha isso aqui mano com sangue na boca isso aqui é um dia que eu tô mais puto caralho que da hora porra muito pico essa pantufinha e aí eu vou deixar no black primeiro